Olá gente linda maravilhosa hoje receitinha de sobremesa maravilhosa que vocês vão adorar e não vai deixar de fazer pessoal que vocês vão ver que é tão fácil mas tão fácil tão saboroso vocês vão correr anotar e vai fazer para o final de semana pessoal porque é uma delícia e é prático né o que que é é bolo molhado de coco com morango na travessa pessoal nossa que receitinha deliciosa né então vocês não vão deixar de fazer eu vou precisar aqui de um relatário pessoal mais ou menos desse tipo assim quadradinho ó então já tinha esse daqui que é uma travessa né de plástico mesmo quem tiver aquela de vidro pode ser aquelas marinex né só que eu não tenho marinex quadrada assim então eu peguei essa travessa aqui com tampa pessoal é melhor com tampa se vocês não tiverem com tampa pode colocar o papel alumínio mas e a receita a receita nós vamos mostrar agora pessoal adiantei tudo a receitinha aqui ó tá toda adiantada né não vou no fogão mostrar nada porque tá tudo aqui aqui em cima da mesa bem adiantadinha e eu vou mostrar para vocês o que que eu vou precisar para fazer esse bolo de coco com morango molhado na travessa pessoal então vamos para os ingredientes gente linda eu vou precisar primeiramente desse bolo aqui pessoal bolo de coco da panco ó vou precisar de dois pacotinhos aqui ó eu usei dois pacotinho já cortei na espessura aqui de um dedo pessoal ó tá tudo cortadinho dois pacotinhos de bolo de coco da panco vou precisar de um pacote de coco desse daqui ó ele é coco e flocos úmido e adoçado ó ele é úmido pessoal precisa de um pacotão desse tamanho aqui ó de 100 gramas aí eu vou precisar pessoal do vidro de leite de coco que eu já usei aqui e de um leite condensado desse moça pessoal então eu vou precisar desses dois ingredientes e de morangos né então vamos lá para receita pessoal vamos para receita eu vou dar uma explicadinha ó então eu vou pegar meia latinha de leite condensado vou fazer um creme com meio vidrinho de coco e alguns morangos picadinho e uma colher de margarina sem sal então eu fiz aqui um creme pessoal depois eu vou deixar na descrição do vídeo né vou deixar na descrição esses ingredientes aqui e como fazer então repetindo eu fiz um creme foi um cremezinho pessoal bem ralinho ó não é é textura de brigadeiro não aqui tem os morangos né então eu peguei é meia latinha de leite condensado pessoal meio vidro de leite de coco e os morangos e uma colher de margarina e fiz né esse creme aqui pessoal ó já está aqui ó já está prontinho aí a outra metade do leite de coco e a outra metade da do leite condensado eu misturei aqui dentro pessoal com meia xícara de leite então ficou bem ralinho ó que eu vou molhar o bolo tá vendo então isso aqui eu vou molhar o bolo eu cortei alguns morangos em pedaço para enfeitar veja bem e o resto do morango pessoal eu coloquei no creme que eu falei né ah e o chantilly bati o chantilly já aqui ó veja bem já bati uma caixinha de chantilly então vamos montar pessoal esse bolo de coco com morango molhadinho né que vai levar à geladeira para o final de semana tá tudo adiantado os ingredientes então a gente já vai montar pessoal gente linda vou começar montando assim ó veja bem vou pegar essa espátula aqui mesmo eu vou pegar esse leite de coco misturado com leite condensado e leite eu vou colocar um pouquinho aqui pessoal veja bem como que eu vou fazer ó eu já vou colocar aqui no fundo do repratário aí que que eu vou fazer aqui ó eu já vou montar com bolo né esse bolo pronto aqui ó de coco da panco ó já vou montar ele aqui colocar um do ladinho do outro é uma receitinha bem prática no final de semana a gente comer né pessoal e oferecer para os convidados ó rapidinho a gente monta ó já tava tudo cortadinho para adiantar a receita vamos dar uma apertadinha aqui para caber tudo ó é uma receitinha de dar água na boca essa daqui pessoal não pode deixar de fazer cortar um pedacinho aqui por no cantinho ó então aqui já está pronto a primeira parte né agora eu vou vim aqui pessoal veja bem ó veja bem eu vou vim aqui com creme vou jogar aqui um pouco um pouco de creme em cima e na verdade eu vou ter que colocar ele todo né porque ele é o creme do meio não vou nem colocar a metade é tudo que coloca aqui viu pessoal é tudo é a primeira vez que eu tô fazendo essa receitinha eu formulei essa receitinha para passar para vocês viu pessoal não peguei em lugar nenhum receitinha minha mesmo que eu inventei e tô passando para vocês ó então aqui está os morangos e veja bem ó os moranguitos estão aqui e aí pessoal vou colocar mais um pouquinho desse leite aqui ó de coco com leite condensado misturado só um pouquinho aqui em cima viu é só um pouquinho aqui em cima vai ficar bem molhadinha receita e agora o que que eu vou fazer aqui um pouquinho do chantilly ó é um pouquinho vai ficar uma receitinha bem molhadinha viu um bolo bem molhadinho que a intenção que a intenção da gente é fazer esse bolo ficar bem gostosinho vai à geladeira para gelar né e aí eu vou colocar aqui esse restinho de bolo aqui ó não tem importância se quebrar o pessoal que vai se juntar tudo a receita eu vou espalhar aqui ó a receitinha é bem fácil mesmo depois de pronta geladinha vocês vão amar né vocês vão amar olha aqui ó deu certinho pessoal na travessa olha certinho tem que colocar esse restinho aqui ó pronto já está aqui ó montado agora vamos para o restante dos ingredientes ó então aqui pessoal vou colocar mais um pouco desse líquido aqui que eu fiz né para molhar o bolo e aí pronto já está molhadinho e agora eu vou vir né o coco vou colocar por cima de tudo e eu aqui vou rechear com cobertura com chantilly né colocar bem aqui em cima e depois eu vou colocar na parte de cima da da geladeira para gelar bem viu pessoal e colocar todo chantilly aqui vai uma caixinha só aqui ó é chante mix esqueci de falar para vocês é chante mix e chante mix aqui ele é muito gostoso bem saborosinho e aí quem quiser usar também outro pode usar um outro eu adiantei bem a receita pessoal para o vídeo não ficar grande eu já imaginava que esse vídeo ia ficar muito grande se mostrasse tudo por etapa né eu vou passar o chantilly aqui nos cantinhos e vai fazer a cobertura com bastante coco e o restinho do morango deixa eu colocar aqui no morango deixa eu colocar aqui o restinho pronto aí pessoal agora vou colocar o coco ralado que é o último ingrediente né e o bolso tá bem molhado viu pessoal só que vai levar na geladeira bem ali na parte de cima para juntar todos os ingredientes que na hora que a gente for comer tá bem molhadinho bem saboroso saboroso o coco vou colocar bastante ó bastante coco mesmo pronto ainda sobrou um pouquinho aqui ó agora vou colocar os moranguinhos muito fácil né receitinha fácil pra caramba vocês não pode deixar de fazer no final de semana e aí pessoal e aí pessoal e já está prontinho ó aqui tem uma tampa quem não tiver essas vasilhas com tampa pessoal pode colocar um papel alumínio ó já está pronto agora vou levar geladeira vou deixar gelar bem né vou deixar gelar bem geladinho quando for amanhã né quando for amanhã né quando for amanhã que estiver bem geladinho vou partir e mostrar para vocês como ficou essa delícia viu pessoal então até amanhã gente linda então chegou a hora de provar colocar essa delícia né de bolo de coco com morango geladinho ó agora a gente vai partir vou colocar a câmera bem em cima aqui do bolo pessoal agora tá na hora da gente comer né experimentar essa delícia vou cortar aqui ó bem no cantinho já está bem geladinho então vamos ver como que vai ficar a textura desse bolo pessoal ó os ingredientes já se juntaram tudo né que agora já está geladinho e o primeiro pedaço é aquele caos né pessoal é aquele caos né olha primeiro pedaço é o bafafá né desmancha todinho né mas não tem importância não a gente vai comer e não tem importância agora vamos experimentar como que ficou essa delícia né pessoal ó vamos experimentar e ficou bem suave esse bolo de coco pessoal ela é bem molhadinho também esse esse que a gente compra da panco mas é muito bom nossa mas ficou muito gostoso bem leve ó e aí 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 tchan pessoal, deu um tchan esse bolo, com esse creme, deu morango, nossa, não dá vontade de parar de comer, deu vontade de comer o tempo todo, muito bom, olha pessoal, ele fica molhadinho, bem molhadinho mesmo, dá para ver, vou tirar mais um pedaço aqui, fica muito bom, olha, não tem como ficar inteirinho, né, bolo molhado na travessa, não tem como ficar inteirinho, ele pedaça mesmo, deixa eu levantar aqui pessoal, então quem gostou da receitinha, deixa o joinha, não fica enjoativo, aperta o sininho, que delícia, aí eu vou comer, vou comer, tem uma coca-cola ali pessoal, uma coca-cola eu vou encher a barriga de coca e bolo, depois eu vou dormir, mas tá muito bom, misericórdia, tá assim, bem soltinho, sabe, um moranguinho, hum, que combinação, espero que vocês gostem, quem gostou da receitinha, deixa o joinha, aperta o sininho, se inscreve no meu canal, pessoal, e faça uma receitinha pessoal, faça uma receitinha, que ficou muito boa, deliciosa, hum... E aí